Galera, cês tão vendo aquela garota lá atrás segurando uma plaquinha? O que tá escrito naquela plaquinha é inacreditável Aquela garota quer fazer uma festa do pijama, até aí tudo bem Só que aí quando você vai ler o que tá escrito na placa Festa do pijama hoje, só ricas entram Isso é inacreditável, mas uma menina preconceituosa que não gosta de pessoas pobres E eu ainda arrisco dizer que deve ser em terceira E é por isso que eu preciso espionar essa menina hoje Acabou de chegar um carro aqui Meu Deus, pelo que tá parecendo é uma amiga dessa menina snob Vem pra cá disfarçado pra tentar ler o que elas tão falando É só ficar aqui por enquanto e fazer assim, ó Elas tão conversando agora, ela disse Pensei que você ia vacilar, hein Meu Deus, olha o que a amiga dela falou Você acha mesmo que eu ia perder uma oportunidade de falar mal de pobre? KKKKK Meu Deus, essa interesseira já disse Óbvio que não, né linda? Temos que colocar o papinho de dia essa noite Eu sabia que ia ser interesseira Olha o que a amiga dela falou Eu já tô trajada pra fechando o pijama, hi hi E a amiga dela falou Tá gata Chegou um bebezinho e falou Credo, tudo snob E o menino tá rindo na cara delas O que a menina falou Ah, vai ser jogado um penhasco feioso E a dona da festa pelo menos cobrava Falou, né, cai fora o patinho feio Que não é pro seu nível E o menino não tá nem aí Falou, só as interesseiras participando da festa E saiu correndo Agora eu vou também sair correndo Pra ninguém reparar que eu tô espionando, né Pelo menos ninguém reparou As duas tão ali entrando pra dentro Já tá anoitecendo E que festa horrível que vai ser Só tem essas duas só Mas eu já sei o que eu vou fazer Vou aproveitar que já tá anoitecendo Essa festa já vai começar E com certeza eu quero testar essas interesseiras hoje E peraí, que isso? Tem mais uma menina entrando na festa? Meu Deus, inacreditável Mais uma interesseira Acabou de subir lá pra festa Bom, como eu tava dizendo Eu quero muito testar essas meninas interesseiras Mas pra testar Só tem uma forma de fazer isso Que é Virando um garotinho pobre Que trabalha limpando a casa Bom, eu acho que isso vai ser uma boa ideia, né Porque quem não precisa de alguém pra limpar a casa? Ainda mais essas interesseiras Que são snobes Com certeza vão querer alguém Pra limpar a casa dela Bom, isso é o que eu acho, né Agora é só entrar aqui Enfim, fizeram uma entrada Toda decorada Por enquanto eu vou chegar aqui Só pra ver que elas tão Eita, elas tão ali Elas já tão aqui na frente Deixa eu fazer assim, ó A menina tá perguntando Quando vamos começar a fofocar E a de verde disse Agora, né, Mori Já anoiteceu E a festa já começou E a de rosa disse Já até peguei pizza Começa você, miga Agora eu vou saber Que essas interesseiras Fazer no dia a dia Porque ela falou Vai, conta os babados E a de azul disse Se vocês acreditam Que eu saí pobre E qual o problema? Meu Deus, eu não acredito Que a de verde falou isso Ela disse Credo, deve ter pegado doença Meu Deus, que exagero A de rosa falou Né, que nojo Eu dei pobre E a de azul falou Calma suas loucas Eu saí pensando Que ele fosse rico Porque tava fingindo ser rico Mas quando fui ver Nem bem não era E a de rosa falou KKKKK Já me ocorreu muito Meu Deus, é divertido Eu nunca saí com alguém Que não tivesse um carro prêmio Gente, vocês são bonitos De sair assim E a de rosa levantou E falou Que mané tonta Aqui só tem menina esperta Nós todas aqui odiamos pobres É que às vezes somos enganadas E eu não tô mais aguentando Ficar aqui não Eu já vou entrar aqui na festa E não tô nem aí Fica com a maçã aqui Vou entrar no meio delas E não tô nem aí O que a de azul tá falando Acontece, né KKKKK E elas já perceberam já Já todas levantaram E tô lendo pra mim agora A de rosa já perguntou Que porcaria é essa E a outra falou Quem é você E eu tentei ser bonzinho Tentei ser bonzinho Eu disse Oi, vou ajudar vocês nessa festa Vou ficar limpando aqui E a de azul perguntou Inacreditável Você tem um faxineiro pobre E a de verde também falou Né, briga Não disse que odiava pobre A menina de rosa tá quietinha Agora respondeu Ela disse Gente, se afastem Só olhem o que farei Nunca vi ele na vida Nem de nada viraram as costas pra mim, né E eu disse aqui Sem briga, gente Só quero ajudar E a de azul falou Af, resolve então Vou só olhar E subir ali na cama Pelo visto agora vai dar ruim pra mim, né Com certeza ela vai querer fazer bonita E me humilhar Ela já virou pra mim e falou Seguinte, o que? Cocô de galinha Eu nunca te vi na vida Quem mandou você entrar aqui? Você é cego Não leu que aqui é só pra meninas Ela tá sendo muito grossa Tinha que ser pobre mesmo, né Eu disse Calma, eu só vim pra ajudar vocês Não precisa ficar brava E a de azul veio lá do fundo E falou Pobre só serve pra passar doença Podre E a de rosa disse Miga, eu disse que resolvo Deixa esse lixo comigo Tão muito me humilhando Agora ela perguntou Quero ajudar, é? Só pra atenção Falei depois dessa Quero, é? E ela disse Pode ajudar assim, então E ela tá pensando em fazer Ela me pegou com um carrinho aqui Meu Deus do céu Ela pulou comigo lá de cima Ela pulou aqui na beirada comigo E disse Aqui o que você merece O que essa menina tá pensando em fazer? E as amigas dela Tão chegando tudo aqui Eu não vou deixar não Pulei do carrinho Agora tá falando Você é nojento Não era pra ter pulado E a de azul tá vindo e falando Nojento é pouco Você é um tolete de cocô E agora a de rosa disse Eu não suporto olhar pra pobres assim Que já fico com raiva Ainda mais conversar com um Agora a de verde verde Que tava quieta Se jogou e falou Né, só queria um rico Pra namorar eu Mas o que aparece É sempre uns lixos desse Meu Deus E o que a de rosa disse Não devia nem estar chegando Perto da gente E eu não tô aguentando não Porque eu tô quieto até agora Eu falei Poxa, vocês viram que eu só tô quieto Eu não fiz nada de ruim pra vocês Só queria ajudar E ela disse Nós somos meninas super ricas e lindas E a de azul já falou Você não presta, moleque Agora ela disse Você acha que iríamos querer sua ajuda? Você não consegue nem se ajudar Poxa, pra que tratar a pessoa assim? Se não seria rico A vida não funciona do jeito Que elas estão pensando não E o que ela falou Já me estressei, miga Chega Me pegou com o carrinho agora A de azul falou Vem, migas O que a de verde falou Me leva, miga Que meu celular tá travando Poxa, que tipo de menina rica é essa Que o celular fica travando? Essa é a primeira vez que eu vejo Quer se achar rica Mas o celular fica travando Não dá nem pra jogar E lembra que eu só queria ajudar O que ela tá falando? Vou te dar o que merece ver Você tá me levando aqui pra praia Eu certeza que ela quer me afogar E a menina de rosa falou Tá aquele aí Primeiro banho da vida Meu Deus E agora a de azul falou Ladeira Ele jogou Tá aqui Olha o que ela tá falando agora Aff, a cabeça ficou pra fora Olha isso Elas tão me afogando E olha o que elas tão falando aqui Se levantar Vou tacar de novo Seu nojento A água ficou até marrom A de verde falou Gente, vamos esquecer Desse lixo humano E vamos atrás de um boy rico A de rosa disse Tudo o que eu queria E a de azul disse Vamos, miga Deixa esse nojento aí E do nada As três tão indo embora agora Pelo amor de Deus Mas eu vou correndo Pra falar com elas agora Não, torce pra você Calma, calma Eu já até falei aqui Calma Elas já viraram pra mim A de verde falou De novo esse lixo O que você quer? Para de atrapalhar a gente Eu só perguntei Se eu fosse rico Ainda assim me tratariam igual lixo O red verde começou a rir da minha cara Como assim? Elas começaram o que eu queria Ela falou Você nunca será rico Você é mendigo E a de azul falou Alá, achando que vai ser rico Meu Deus, olha que preconceituosa Desmerecendo o trabalho das pessoas Ela disse Meu filho O máximo que você vai ser nessa vida É catador de lixo E agora tá as três rindo da minha cara O que a de verde falou Meu Deus Catador de lixo é pouco Vai morrer de fome Antes de ter um trabalho Que isso? Tem que ser preso Pra não conviver com as pessoas E a gente disse aqui Que bom saber disso Vocês não acreditam que eu seria rico? E elas tão falando nunca Nunca, nunca, né Fedorento E a de verde tá vindo aqui pra perto E só fez Oxi E só fez um não com a cabeça Agora tá na hora de começar a me revelar Eu falei Tudo bem Eu tô indo embora Mas saibam que eu tenho um carro E agora elas tão debochando de novo Falando carro do lixão, né KKK Lata de peixe Ah é? Elas tão pensando isso? Então peraí que eu vou pegar o carro Agora eu vou só pegar o carro Mas peraí que elas tão falando Essa eu quero ver Vou até esperar pra ver Tô rindo demais aqui Ah, beleza Bom, tudo que eu acabei de pegar Foi simplesmente a nova caminhonete Do novo passe de luxo Ela já falou Oxi, oxi Até a de verde falou Peraí, que isso Ela falou Mas você não era pobre e fedido? E eu só respondi Eu? Não lembro não E eu acabei de trocar de roupa E peguei uma versão de skin rica que eu tenho aqui E olha o que ela tá falando aqui Deixa a gente dar uma volta Eu nunca vi esse carro antes não E as vezes ela tá falando Meu Deus do céu Por que eu fui abrir minha boca Eu vou só sentar no carro aqui Eu só mandei aqui agora Vou embora Até logo E o que a de verde falou É o menino mais lindo que eu já vi Peraí, tá entrando no carro? É sério que elas vão entrar no meu carro? Meu Deus As três entraram no meu carro Calma, responde a gente, lindo E, mano, é responder o que? Eu vou colocar a casa aqui Só pra elas ficarem mais impressionadas ainda E olha a casa que eu acabei de colocar Mais uma casa do passe de luxo Ela já falou Meu Deus do céu E já pôs no carro Eu vou só ignorar isso aí entrando aqui, ó Já vão entrar aqui no teu O que? Como a de verde apareceu aqui tão rápido? Ela tá falando Oi Agora as três chegaram aqui falando Dá uma atenção Me adiciona, lindo Eu já falei aqui Ué, eu não era pobre Não devorinha morrer Eu já disse aqui Ué, eu não era pobre Não devorinha morrer Não era eu que nunca seria rico? E ela tá falando Foi trollagem, né? Não leva a sério o bebê A de verde tá perguntando agora Eu posso morar aqui? E as três tão falando agora Eu também quero Eu quero também Vocês viram como que mudou o tratamento? Meu Deus do céu E eu não tô nem aí Já mandei aqui, ó Não, nunca Eu não tô nem aí Ela ainda teve coragem de falar Nossa, depois de tudo que ela falou comigo O que? Chamou de grosso Ela tá falando da gente É tão legal E as vezes eu disse Amorzinho, já sei Posso ser sua faxineira O que? Ela tá se oferecendo pra ser minha faxineira Como assim? A de verde falou Também posso O que? A de rosa falou Eu posso ser sua namorada Meu anjo Trabalhava com faxina Eu só queria ajudar vocês E fui humilhado Ela pegou um buquê de rosas Ela falou Eu sou a mais linda daqui E a de azul também pegou um presente Ah, a de verde falando Eu sou a que gosta de obras Ah, tá A de rosa falou É não, sou abacate Vixe, pelo menos tá começando a briga, hein Eita, o que tá falando? Parece um dragão Parece um dragão E eu, a Barbie E a de verde disse Fica quieta Ele não queria querer você Além de feia, é interesseira Vixe E ela chegou e falou Quer sim, né meu lindo Príncipe E a de azul falou Na real, você e duas são interesseiras Meu Deus Porque eu, a partir de agora Amo pobres E a de rosa falando Ele sabe que eu só tava brincando E eu não tô aguentando mais não Já disse aqui, ó Que maré brincando Vocês acham que eu nasci ontem? Vocês três são interesseiras E eu já tenho namorada A de verde tá falando Já sei Bane essas duas E deixa eu ser sua ficante O quê? Ou amante Eu não acredito que eu li isso, não Sua namorada nunca descobriria Sou ótima em mentir Tá na hora de eu começar a colocar a ordem aqui, né Bom, quer saber? Se são interesseiras Eu não tô nem aí Deixa eu dizer aqui, ó É? Mente pro lixo, então Porque aqui você não fica interesseira E a primeira já foi banida Acabei de banir E não tô nem aí E a de azul que tava quieta Já colocou a cara de estado E falou Meu Deus do céu A de azul tá falando aqui Olha, só quero me desculpar Eu não gosto de pobres Mas de você eu gosto, tá? E a de rosa falou Eu vou ser a escolhida Eu faço o que você quiser Não ligo de limpar sua casa Beijo até seus pés Como assim? De que ela tá falando? Meu Deus do céu Não, pera aí Pera aí Sai daqui Sai daqui, menina A de azul tá falando Eu não limpo a casa não Não sou pobre E a gente disse aqui Olha como vocês são Uma pior que a outra Ninguém de vocês vai ficar aqui O quê? Mas eu quero Robux, amor Ah não, pera aí Eu vou banir essa aqui de azul Chega de azul E ela disse Não sou interesseira E eu falei Já disse Vou te banir agora Ela tá tentando correr? Tá tentando fugir de mim? Agora ela parou e falou Tô chorando Na vida real sou pobre Fica comigo Eu falei Espero que você aprenda A tratar todos bem Não vai ter dessa não Mas tô banida Agora ela parou e falou Aceita E eu já disse Claro que é pra ela parar de correr E não Agora é só banir Pronto Mais uma banida na minha casa Chega dessas interesseiras Eu não aguento mais Essas interesseiras É sério Poxa Toda vez uma história diferente Onde já se viu Eu fui completamente humilhado Fui tratado como lixo E aí de repente Elas acham que tá tudo bem, né? Mas não funciona assim Eu já mostrei pra elas Que não funciona assim Eu dei o troco nessas interesseiras Mas que isso, hein? Eu encontrei uma festa do pijama Só de interesseiras E tudo isso aconteceu Que história